Pessoal, eu vou ensaiar este Glória, na tela está em Ré Maior, eu vou tocar ele em Dó Maior como está no CD da CNBB, eu acredito que fica mais agradável para todos. Talvez alguns tenham que até baixar um pouco mais para si, não sei, mas em Dó Maior eu acredito que dê para todos cantarem. Se fizer um esforço na hora dos altos, no finalzinho do canto, dá para todos cantarem. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Em paz na terra, aos homens por Ele amados Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai todo poderoso Senhor Filho único Jesus Cristo Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vós que estais sentado à direita do Pai Tente piedade de nós Tente piedade de nós Porque só vós sois o Santo Só vós sois o Senhor Só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas